Música Eis o mar Atrás vem faraó Por que nos trouxe aqui Moisés A este lugar Israel Assim lamentou então Moisés A Deus clamou E Deus lhe falou Por que Clamas a mim Toca Nestas águas O mar O mar se abriu Israel Passou Lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará Primeiro Faraó O Deus Lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará Primeiro Faraó Deus Uma coluna de fogo Durante a noite Guiava Israel Os cabos Os cabos de faraó No meio do caminho Quebrados paravam Israel Israel Prevalecia Israel Na frente Seguia E a noite Pra eles Tornou-se em dia Lá vem faraó 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 Morreu Israel Chegou Primeiro O Senhor É Deus Lá vem faraó Faraó Morreu Israel Chegou Primeiro O Senhor É Deus Cantam os valentes O Senhor É Deus Cantam os revoltados O Senhor É Deus Cantam os vencedores O Senhor É Deus Cantam os vencedores Cantam os vencedores Cantam os vencedores É Deus Uma coluna de fogo Durante a noite Guiava Israel Os cabos De faraó No meio do caminho Quebrados paravam Israel Prevalecia Na frente Seguia E a noite Pra eles Tomou-se em dia Israel Prevalecia Na frente Seguia E a noite Pra eles Tomou-se em dia Lá vem faraó Faraó Morreu Israel Chegou Primeiro O Senhor É Deus Lá vem faraó 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 Morreu Israel Chegou Primeiro O Senhor É Deus Cantam os valentes O Senhor É Deus Cantam os revoltados O Senhor É Deus Cantam os vencedores O Senhor É Deus Canta Israel É Deus O Senhor É Deus É Deus E o Senhor É Deus Obrigado.